Olá a todos! Hoje vamos falar-vos sobre tudo o que aprendemos sobre o interior da Terra e sobre os vulcões. Sabiam que no interior da Terra existe muita energia? Pois é! O interior da Terra tem aproximadamente 6 mil quilómetros de profundidade, tendo tanta energia e tanto calor que nunca lá ninguém chegou. Mas antes de partirmos para o interior da Terra, é importante conhecer o seu exterior, os solos. O sol é uma camada que cobre a superfície da Terra. É formada por fragmentos de rochas, restos de plantas, de animais mortos, pequenos seres vivos, água e água. O sol tem várias camadas, sendo elas a manta morta, é onde nós andamos, e é formada por humus, que contém restos de plantas e de animais. O sol arável é muito rico em humus, tem cor mais escura e fica por baixo da manta morta. O subsolo é a zona mais clara, que fica a seguir ao sol arável, e a rocha-mãe, que é a parte rochosa do solo. O interior da Terra, tal como os solos, é constituído por 3 camadas principais. Sabem quais são? Existe a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e menos profunda, constituída essencialmente por rocha. É na crosta que se encontram as placas tectónicas. Placas que são responsáveis pelos movimentos que formam as montanhas e vulcões. O manto surge logo abaixo da crosta, sendo a camada mais espessa, ocupando 80% do interior da Terra. É onde podemos encontrar o magma, ou seja, rochas no estado líquido, que derreteram devido ao calor que existe no interior da Terra. O manto pode ser dividido em manto superior e manto inferior. O núcleo é a parte mais central da Terra, e a menos conhecida, que surge logo abaixo do manto inferior. Pode chegar aos 6000 graus, sendo constituído essencialmente por níquel e ferro. O núcleo divide-se em núcleo externo, que está no estado líquido, e núcleo interno, que está no estado sólido. Hoje que existe o interior da Terra, pode ser libertada de várias formas. Já ouviram falar de águas termais? Pois é, é uma das formas que a Terra tem para libertar a sua energia. Mas existem muitas outras formas, como os bloquões, a energia geotérmica, as fumarolas e os gaisers. Tal como já referimos, debaixo da crosta terrestre existem grandes blocos ou sócios, chamados de placas tectónicas. Quando uma placa entra por dentro da outra, perfura o manto e assim forma um vulcão. Os bloquões podem libertar a sua energia de diversas formas, sendo as erupções uma delas. Sabiam que as erupções não são todas iguais? Pois é, existem três tipos de erupções. Erupção efusiva, erupção explosiva e erupção mista. As erupções explosivas são as mais violentas e libertam grandes quantidades de pedaços de rocha, bombas. A lava é viscosa e sai de forma muito lenta, existindo muitas explosões e libertação de gases. O cone associado a esta erupção é alto e largo, graças ao arrefecimento da lava do cone vulcânico. As erupções efusivas são mais calmas. Os cones são baixos e construídos com camadas de lava sobrepostas. A lava é muito fluida e os gases libertam-se suavemente. Ainda existem as erupções mistas. As erupções têm períodos alternadamente efusivos e explosivos, sendo que a lava tem diferentes graus de viscosidade e de gases. O cone é médio e tem camadas alternadas de pedaços de rocha e lava solidificada. Na nossa sala fizemos a nossa maquete de um vulcão, como podes ver. Para a água, utilizamos folhas de jornal, fita, cola, de papel, gesso e tinta, castanha e laranja. Depois fizemos uma erupção efusiva da nossa maquete e foi muito divertido. As erupções são um risco para as pessoas que vivem perto dos vulcões, pois se as pessoas não estiverem à espera, podem morrer ou ficar feridas. As casas podem ardear e o ecossistema pode ficar afetado. Mas nem tudo é mau. Existem também benefícios de viver perto de um vulcão, como a atração turística que faz com que a economia cresça, as terras férteis e boas para a agricultura. E também o desenvolvimento da ciência. Pois é, sem os vulcões, os cientistas nunca poderiam descobrir o que existe no interior da Terra. Se vimos uma erupção, existem algumas medidas de prevenção que é importante tomar. Sabiam que não devemos ir para sítios perigosos e que devemos ir para sítios altos? Pois é, é importante seguir e respeitar as instruções das autoridades. Devemos sempre ir para lugares para onde a Laba não vai. Foi este o nosso documentário sobre o maravilhoso mundo do interior da Terra. Esperemos que tenhas gostado, tanto como nós gostámos de o criar para ti.